O evento para entrega simbólica de certificados e mimos aos participantes da campanha Uso Consciente da Água, Evite Desperdícios, aconteceu na dependência da Associação Comercial e Empresarial. A atividade pedagógica durou o primeiro bimestre e envolveu professores e estudantes. A ideia foi promover o debate sobre a utilização racional dos recursos hídricos. Vamos conversar agora com a Genesila, professora e coordenadora do Fundamental 2, lá da Escola Municipal Antônio Carlos Manzini. Genesila, eu queria saber de você como foi para você e também para todos os demais professores em lidar com esse tema e culminando com essa premiação e essa apresentação que em alguns momentos chegou a emocionar as pessoas aqui presentes. Olha, foi muito bom, os alunos abraçaram a causa, foi explicado as várias técnicas que poderiam ser feitas e até eu dei uma palestra sobre a questão da paródia, a menina fez, mas na minha frente que eu fiquei assim, boca aberta, os professores ficaram enganjados e saiu assim um trabalho mais bonito que o outro. A campanha prevista no calendário de atividades pedagógicas abrangeu as 28 unidades escolares da rede municipal. As escolas de Ensino Fundamental 2, que engloba os estudantes do sexto ao nono ano, foram desafiadas a produzir conteúdos mediáticos e aí valia recursos audiovisuais, como fotos, vídeos e até podcast. A galerinha abraçou a ideia e mandou bem. Olha só o conteúdo gerado pelos quatro primeiros colocados. Os impactos do desperdício da água são graves, por isso eu faço a sua parte. Feche a torneira enquanto eu estiver fazendo sua rotina de higiene pessoal. Para de insistir porque o erro tá aí, pense no futuro próximo que está vindo aí. Se a água acabar você vai chorar, se a água acabar você vai chorar. Não desperdício água, porque o nosso planeta tá com pouca água potável. Não desperdício água, precisamos cuidar do nosso planeta. Moro com os meus pais em um sítio e no ano de 2022, 2020 e 2021, tivemos uma seca muito grande de 10 meses, sem chover. Bem, agora conversar com a Claudinice Belentani, diretora do Departamento de Educação aqui do nosso município, para falar um pouco do que foi esse trabalho e como é que vocês analisam o resultado diante das expectativas que vocês tinham, Claudinice. Então, Esteves, nós desenvolvemos a campanha porque anualmente, no dia 22, se comemora o Dia Mundial da Água e todo ano nós temos um tema para ser trabalhado. Esse ano, a ONU escolheu Tornando o Invisível Visível, trazendo para a discussão a questão do desperdício da água, as águas subterrâneas e a questão do desperdício das águas. Então, nós desenvolvemos uma campanha de uma forma que os alunos do Ensino Fundamental II, dos anos finais, pudessem desenvolver trabalhos para conscientizar a população. E a proposta foi desenvolver fotos, vídeos, que eles pudessem deixar uma mensagem. E todos os alunos participaram. A proposta é premiar um aluno de cada escola e também um de cada turma. A secretaria vai premiar com uma viagem cultural. Eles vão escolher o local para a turma viajar. E os trabalhos serão disponibilizados para que todos possam assistir. A imprensa vai disponibilizar no site da Prefeitura, para que todos possam assistir os vídeos premiados. E assim eles possam levar a mensagem à população, para que a gente possa ir conscientizando da importância de se economizar água. Bom, e agora começar pela Júlia, que fez a paródia da Marília Mendonça. Acabamos de assistir ao vídeo dela. Agora estamos aqui com a Júlia em pessoa, comemorando aqui o prêmio que você ganhou, né Júlia? A garrafinha que você está recebendo aqui, em alusão ao desperdício da água, que nunca deve ser desperdiçada, né? Sim. E a paródia? Na paródia você cantou, agora você não fala aqui. Eu queria trazer para as pessoas o quão importante a água é. Muitos desperdiçam e não entendem que a água é muito importante na nossa vida, porque é ela que nos deixa vivos. Vocês ganharam uma viagem, uma passagem, né, para fazer um passeio, só que não sabem para onde é ainda, né? Sim. Agora, a Júlia me fala uma coisa, você é da escola? Manzini, Antônio Carlos Manzini. Parabéns, acabamos de ver seu vídeo aí. Agora vamos, você é o? Guilherme. Guilherme, de qual escola, bem? Caique. Do Caique, qual foi o seu trabalho? Me parece que foi um jogral, né? É, meu trabalho foi eu mostrar como não desperdiçar água, como fazer a coisa certa. De onde você tirou a ideia? Eu tirei a ideia com a minha irmã, Rayane. Rayane? Rayane. Então vocês aprenderam os dois agora, como é tão importante a gente preservar esse bem que é muito essencial para a vida humana, né? Sim. Agora, diretamente lá para o São Lourenço do Turco, da escola Helena Borsetti, você é o? Vinícius. Vinícius. Estava vendo o depoimento que você fez, né? Você próprio gravou e falando das condições, né? Da sua família como exemplo com relação à água. Queria que você contasse um pouco de onde você tirou essa ideia, né? Eu tirei porque lá nos anos anteriores é a minha própria história. Porque eu fui lá, né? Sofri a seca e aí eu fico pensando. As pessoas, elas gastam tanta água, mas não se importam com a seca. Aí eu fico pensando. Se eu me importar com a seca e um dia se vir chuva, eu acho que eu vou ficar bem agradecido. Porque a guaca com o regador eu acho que não vai ter como, porque não entra na terra. A planta absorve, mas é muito pouco para ela. Por isso nós precisamos da chuva. Legal. Parabéns, viu? Obrigado. Agora, outra, Juliana. É da escola Caique. Do Caju. Quanto foi o seu trabalho, Juliana? É um vídeo sobre o uso racional da água. E você trocou essa ideia com seus familiares, com o papai, com os irmãos? Eu não tenho irmãos, mas com meus pais. Mas com seus pais? Uhum. Parabéns, então. Obrigada. E agora conversar com o prefeito de Matão, Cido Ferrari, que fez questão de comparecer aqui a esse dia de premiação e de apresentação dos trabalhos que foram realizados durante essa atividade de conscientização do uso consciente da água, né, Silvio? Sim. Um tema muito importante, né? A discussão de água, natureza. Nós tivemos já muitos problemas, né? O ano passado, fogo na nossa cidade, na região. E eu acho que essa discussão, ela vai de encontro, assim, com a defesa da natureza. Então, e isso vai conscientizando os alunos, né? Já desde criança, conscientizando. Eles também nos ajudam, né? Na discussão deles, nós, assim, os mais velhos. Nós sabemos que a economia da água, a preservação da natureza é fundamental nesse momento na vida de nós todos.